Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero trazer mais informações sobre a terceira temporada de Cobra Kai. Eu prometi pra vocês, galera, que sempre que surgissem informações relevantes sobre Cobra Kai, eu faria novos vídeos aqui pra vocês. Eu sei que faz algum tempo que eu não faço um vídeo novo de Cobra Kai, mas como eu disse, galera, não estavam surgindo novas informações que seriam suficientes e valeriam a pena pra fazer um vídeo. Eu não quero fazer clickbait pra vocês, eu não vou também ficar aqui inventando teorias e fazendo vídeos aqui só pra ganhar visualização em cima de vocês. Não é esse o objetivo aqui do canal, mas agora nós temos algumas informações importantes aqui. Recentemente o ator Martin Cove, que interpreta o John Crazy na série, ele deu uma entrevista. Deu uma entrevista para o Men's Health, falando um pouco sobre a sua rotina de treinamentos pra série. E ele falou algumas coisas bastante interessantes do que podemos esperar da terceira temporada. E de tudo que ele falou, eu já criei uma teoria aqui na minha cabeça que eu quero falar pra vocês. Então esse vídeo vai se dividir mais ou menos em duas etapas. Primeiro eu quero falar sobre a entrevista do Martin Cove e depois eu quero falar de uma teoria que eu desenvolvi a partir do que o Martin Cove falou nessa entrevista e pra mim agora começa a fazer todo sentido. Então assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que essa teoria vai mexer com você. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, aquele pedido de amigo pra vocês. Como eu disse em outros vídeos, 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui sobre Cobra Kai não são inscritos no canal. E essas pessoas não são inscritas no canal porque recebem o nosso vídeo através da recomendação do YouTube. E o pessoal acaba não se inscrevendo no canal. Então, galera, confira se você está inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra ajudar o nosso canal a crescer. Nós temos uma meta bastante ambiciosa e eu tenho certeza que a gente vai conseguir juntos aqui até o final do ano chegar em 50 mil inscritos aqui no canal. Então gostaria muito da ajuda de vocês, galera. E não menos importante, o nosso servidor do Discord está bombando, galera. Então faça parte também da nossa comunidade lá no Discord. E você já recebe por lá todas as teorias e tudo que nós vamos falar sobre Cobra Kai antes lá no Discord. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Muito bem. O Martin Cove falou nessa entrevista lá pro Men's Health, falou muito da sua preparação pra Cobra Kai. Falou também da importância do John Kreese pra sua carreira e de como ele é grato a esse personagem e de como ele estar feliz interpretando esse personagem agora nessas temporadas de Cobra Kai. E aí, entre essas perguntas, foi questionado pro ator o que nós podemos esperar da terceira temporada da série. O Martin Cove foi bastante categórico, mas ele trouxe algumas informações que eu acho bastante relevantes e muito importantes pra construir uma nova teoria aqui do que eu acho que vai acontecer nessa terceira temporada. Então agora eu vou falar um pouco da entrevista e depois eu falo sobre a teoria. Lembrando que é apenas uma teoria, não tem nada confirmado, mas como vocês gostam de debater teorias, eu não poderia ficar sem fazer uma nova teoria nesse vídeo pra vocês. O ator comentou da sua preparação pra essa terceira temporada e ele disse que ficou muito satisfeito com o resultado porque todo mundo foi gravar a terceira temporada sem a mínima ideia do que iria acontecer. Sem a mínima ideia do que os roteiristas e produtores estavam preparando pra essa terceira temporada. Então foi uma surpresa muito grande para todos os membros do elenco. E ele disse que essa experiência foi completamente emocionante pra ele, exatamente porque eles não sabiam pra qual rumo ia tomar cada um dos personagens. E o Martin Cove declarou que nós teremos muitas surpresas, que essa terceira temporada promete muitas surpresas porque todos os personagens terão um nível de profundidade absurdo nessa terceira temporada. Ele disse que as duas temporadas anteriores serviu muito bem para nós conhecermos melhor cada um desses personagens e nessa terceira temporada eles vão mergulhar fundo em cada um desses personagens. E ele disse também que essa terceira temporada vai ser muito melhor recebida pelos fãs do que as duas primeiras temporadas, que foram maravilhosas. Imagina uma temporada melhor do que a primeira e do que a segunda. Agora nós conhecemos todos os personagens e nós já sabemos quem amar e quem odiar. Foi o que declarou o Martin Cove. E o que eu achei muito intrigante nessa entrevista é que ele fala da série e dá uma volta e volta pro Crazy. E olha o que ele declarou. As pessoas adoram me odiar e odeiam me amar. Esta é a situação. O que será que o Martin Cove quis dizer com isso a respeito do Crazy? Ele quis dizer que ele é aquele vilão que nós odiamos amar? Ou será que ele estava dando alguma dica de que o Crazy terá algum tipo de redenção nessa terceira temporada? Mas isso vai ficar lá pro final do vídeo, na teoria que eu tô formulando pra vocês. E o Martin Cove declarou que nessa temporada ele precisou trabalhar demais. Foi uma temporada que exigiu bastante do ator. Seja fisicamente como mentalmente. Ele disse que a série vai ter vários momentos significativos. Momentos divertidos, momentos engraçados, momentos emocionantes e momentos devastadores, na palavra do ator. O que seria algo devastador nesse universo de Cobra Kai? Devastador foi o que aconteceu com o Miguel no final da segunda temporada. Agora, pra essa terceira temporada, o que pode ser devastador? Também vou comentar lá no final do vídeo, na teoria que eu tô formulando aqui. O ator também declarou que se não estivesse na série Cobra Kai, provavelmente estaria jogando tênis ou andando a cavalo. Porque ele é fã de filmes de faroeste. E ele disse que estar agora fazendo Cobra Kai, ele colocou novamente na atividade de praticar o Karatê. Algo que é muito importante fisicamente para o ator também. E por isso ele foi bastante exigido nessa terceira temporada. É muito provável que nós teremos nessa terceira temporada aqui, alguns confrontos do Johnny com o Chris. Ou até mesmo do próprio Daniel LaRusso. Algo que nunca aconteceu nos filmes anteriores. E pra finalizar a entrevista, o Martin Cove ainda provocou o repórter que o entrevistou. Ele disse que você vai me ligar depois pra me dizer se eu tinha ou não razão das coisas que eu falei. E agora galera, vamos para o momento teoria. Depois de tudo que eu falei aqui, quais as teorias vêm na cabeça de vocês? Eu vou falar o que vem na minha, galera. Eu já tinha falado, na verdade, isso num outro vídeo ou numa live. Eu não lembro qual foi, mas eu já tinha falado algo parecido. Essa entrevista me deu a impressão de que John Chris vai morrer nessa terceira temporada. Algo me faz acreditar que John Chris vai ter uma espécie de redenção. E essa temporada será um adeus a John Chris. Eu não consigo ver algo devastador, sinceramente. A gente tem as cenas de luta, nós temos ali a recuperação do Miguel. Mas algo para ser devastador seria algo muito importante pra série. E o que seria algo muito importante? A morte de algum personagem. Só que eu não vejo nenhum personagem que possa ser um potencial pra morrer nessa série. O único que eu vejo é o John Chris. Então imagine o seguinte cenário. Mesmo o John Chris sendo o maior vilão de toda a saga Karate Kid, nós sabemos que ele é a única figura paterna do Johnny Lawrence. E nós sabemos também que o John Chris não é tudo que ele demonstra ser. Na verdade, o que é mostrado na série é que o John Chris é apenas um cara amargurado. Um cara que veio da guerra com vários problemas, com vários transtornos psicológicos. E na minha opinião, o John Chris é um cara transtornado. É um cara que coloca a culpa no mundo pelos problemas que ele passou durante a guerra. Por todos os traumas e por tudo que ele passou. Então ele demonstra ser na sua personalidade esse cara forte, esse cara completamente opressor, esse cara dominante. Mas na verdade ele não é nada disso. E isso já foi mostrado na segunda temporada como ele é apenas um fracassado frequentando um albergue, um lugar lá para pessoas que não tem aonde morar. E eu já fiquei viajando aqui galera, tentando montar o que seria algo realmente devastador. Seria muito devastador pra mim a morte de John Chris. Pense que ele não tem nenhum familiar, a única relação mais próxima de um familiar que ele tem é o próprio Johnny Lawrence. Então imagine o funeral do Chris sem muitos amigos, talvez lá a participação de Mike Barnes, Terry Silver. E o Johnny Lawrence como se fosse um filho, como se fosse alguém próximo a ele, fazendo uma homenagem ao seu sensei. Fazendo uma homenagem ao seu mestre. Que por mais problemas que ele tivesse, foi ele quem deu a Johnny Lawrence tudo o que ele é. Seja de melhor como de pior como ser humano. Tudo está ligado a John Chris. Então imagine o funeral de John Chris no mesmo cemitério que o mestre Miyagi está enterrado. Imagine esse paralelo. Senhor Miyagi e Chris eram rivais. Ambos enfrentaram a guerra. Eu sei que também teremos flashbacks, teremos cenas do passado do Chris. E isso pode inclusive sustentar essa tal cena devastadora, entendeu? Pode humanizar um pouco mais o personagem e fazer com que nós tenhamos um pouco mais de empatia por ele. Para uma cena de despedida, por exemplo. Esse é um excelente argumento de roteiro. Então imagine o funeral do Chris, todo mundo de preto, todos os membros do Cobra Kai em sinal de respeito. Não por admiração, mas por simples respeito. Afinal, Johnny Lawrence é o que é por causa de John Chris. Ele tem a imagem do Chris como uma imagem paterna. Assim como o Daniel LaRusso tinha com o Senhor Miyagi. Então todos os erros e acertos de Johnny Lawrence também são de responsabilidade do Chris. E na minha opinião, galera, essa seria uma forma espetacular de mostrar o Johnny Lawrence reconquistando o Dojo Cobra Kai. Seria uma homenagem espetacular ao John Chris. E uma forma também de nós amarmos mais ainda esse vilão, como o próprio ator Martin Cove sugeriu. E outra coisa também, galera, que me deixou com a pulga atrás da orelha. Vocês lembram quando saiu o teaser da terceira temporada, esse trailer que saiu? Galera, no mesmo dia, os diretores fizeram uma reunião através do Zoom, aquele aplicativo de reunião virtual. E reuniram o elenco pra falar da renovação da quarta temporada. Só que o Martin Cove, ele não estava nessa reunião. E logo depois eles remendaram falando que o Martin Cove não estava na reunião porque ele estava num compromisso. Seria realmente um compromisso ou o Martin Cove não está na quarta temporada porque ele pode morrer agora na terceira? E essa é a única coisa realmente que pode ser devastadora que eu posso visualizar nessa terceira temporada. É lógico que pode aparecer cenas do passado do Miyagi, que pode ser bastante emocionante também. O próprio passado do Chris. Mas pro ator estar falando de John Chris como se fosse quase algo que já passou, me dá leve sensação de que essa terceira temporada ele vai nos dar um adeus. Mas como eu falei, tudo aqui é uma teoria reativa da minha cabeça, baseado nessa entrevista do Martin Cove. Mas eu quero saber também a opinião de vocês aí, galera. Deixa nos comentários o que seria algo realmente devastador que pode acontecer nessa terceira temporada. Eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima.